Essa é a menor ilha da Bahia e eu vou tentar sobreviver passando a noite aqui. Diz a minha avó que em dia de lua cheia, algumas ilhas ficam completamente debaixo d'água porque a maré sobe mais do que o normal. Então hoje eu tô aqui pra testar se isso é mito ou verdade. Enquanto os meus amigos estão naqueles dois barcos ali do lado, assistindo tudo de camarote. Ah, uns panguau lá, tio. Fica aí, Natan, que a gente vai curtir aqui no barcão, meu filho. Tchau, Natan. Eles devem estar se divertindo. Papai, e eu só com essa fazinha de brinquedo aqui. Ah, então eu acho que eu já posso fazer um tour pela minha casa. Esse aqui é o banheiro. Banheiro. Mais um banheiro. Ah, e tem esse banheiro aqui também. E aí vai tudo na direção deles. Pula lá. E essa aqui é a minha sala. O móvel principal. O problema é que daqui a pouco ela tá debaixo d'água. É, na verdade a minha casa é bem simples mesmo. Quarto e banheiro. Acabou. Ah, papai, ah, papai. Tá vindo uma lancha ali. Só que eles estão fugindo da chuva. Ajuda, Tio. Deu ruim, deu ruim. Tá vindo uma nuvem enorme. Pelo menos tem mais um arco-íris. Não, tá chegando água no meu sofá. A gente tá avisando que tá te invadindo água por todos os lados. Cara, se vira. Faz parte da sua missão. E vai começar uma tempestade daqui a pouco. Agiliza. Olha essa água. Daqui a pouco eu vou estar coberto, Tio. É, Piozada. A água tá cada vez mais perto do meu sofá. Olha ele ali. O que aqueles pangual querem falar comigo agora? Ô, Natan, aqui a gente tem duas mochilas com kit de fogo. Uma de nível difícil e outra de nível prático. Só que você não vai saber qual é o tal. Escolha aí. Rápido, meu filho. Rápido. Qual que eu vou escolher, Colmeia? Essa aqui vai estar chegando. É melhor a maior, né? É. Tá bom. Pô, eu quero assinhos, os seus pangual. Joga aí. Eu vou lá pegar. Joga. E morreu. Ah, Tio, o que é isso? Olha, Pio. Tchau, seus pangual. Eu vou vencer. Podem ficar no barquinho de vocês aí. A Colmeia forte é a Colmeia consegue, Tio. Eu vou me divertir mais aqui, com certeza. Como é? Peguei a mochila. Só que começou a chover, deu ruim. O que pode ficar pior do que uma chuva? O que ele não sabe é que as duas mochilas são de níveis difíceis. Na verdade, eu não sabia, mas isso é porque eles queriam dar o troco das trollagens que eu já fiz com cada um deles. A água tá chegando. Vamos ver o que tem aqui. Um prato e galho pra fogueira. Só que tá chovendo, Tio. E agora? É só isso. A ilha tá cada vez menor. A primeira coisa é fazer fogo com aquela mochila ali. E tem que ser antes que escureça. Vambora, até o amanhecer. Tá tudo. Só não pode molhar meus galhos. Eu só tenho algumas chances antes que a água venha. Vai. Vai. Não quer subestime o poder da sobrevivência. Olha a água chegando. Cadê o meu prêmio? Muito bem, Nathezinho. Ó, agora é o seguinte. Você tem direito a buscar aí um rendinho que a comida vai bem pro topo da ilha. Copiou? Pro topo da ilha. Topo da ilha? O que que tem no topo da ilha, sua pangual? Vai lá descobrir. Cava, filho. Cava. Olha só, minha mãe, Tio. No topo da ilha. No topo da ilha. Não tem mais nenhum lugar como aqui. Deve estar aqui. Ah, deu ruim. Tem alguma coisa no topo da ilha. Cadê? Será que é aqui? Uau. Eu acho que eu achei. Sai. Antes que a água venha. Tem alguma coisa aqui? Eu acho que é comida. 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 Eu acho que eles não têm essa comida aqui, não. Aqui. Ganhei água da produção. E ainda é potável, tá? Bebam água, colmeia. Eu sou o homem mais feliz dessa terra. Ah, seus patinhos. Vocês vão perder. O que que será que eles devem estar fazendo naquele barco? Aqui tá bem melhor. Bora. Ah, daqui que eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Chegou a hora da comida. Mas tá quase de noite. O que será que tem aqui? Um pão. É pão com ovo. Ah, é por acaso vocês têm pão com ovo aí? Ih, Natan. Tamo cheio de comida aqui. Nem se preocupa, viu? Tô até tomando um coco. Isso que é vida. Ah, dia lindo, né? Mas eu esqueci do meu maior problema. A noite. E ela tava chegando. E é nesse momento que eu falo, sai do celular, sai do videogame. Vem explorar o ovo. Só não esquece de trazer seu pão com ovo, tá? Croque, croque. Tá com uma areinha, tá? Acho que é melhor eu me preparar pra noite. Acho que é melhor eu já ir pro meu abrigo. Aê, Colmel, como é que vocês estão aí? Eu tô indo pro meu abriguinho, papai. Tchau. Tá ruim, só que é. Tô fazendo estrelas, comendo um pedacinho de bolo. Hum, eu tô comendo um cupuaçu. Quer cupuaçu, Natan? Vai um bolinho? Aqui tá super ruim, hein, Natan? Nada por um boiço. É um bolinho, Bruno. É um bolinho. Bolo? Elas estão com um bolo? Eu acho que aquele ali vai ser a minha cama. E esse é o meu travesseiro. Receba! A pergunta é, será que eu vou conseguir dormir aqui? Mas antes, vamos ver se tá tudo certo na ilha. A nossa cadeira ainda tá viva. Receba! Vamos ver tudo que eu consigo pegar nessa ilha de noite. Um coco. Uma pedra. Que pedra é essa, tio? Mais lixo. É isso. Mas eu juro que eu vi um siri caminhando por aí. Ai, como é? Já são 10 da noite. Mas olha o que eu achei aqui no meu bangalô. Eu acho que é pra pescar. É isso mesmo. Vamos ver se eu pego um peixinho pro jantar. Que isso? Tem um pontinho de luz lá no meio do nada. Será que é o Natan? Ele tá aprontando, gente? Pode estar tentando pescar, né? É verdade. Todo mundo tá tentando pescar, tentando caçar. Ele tá aprontando alguma coisa. Cuidado aí, bangalô. Peixinhos. Agora. Nada. Ai, meu Deus. Um siri pegou no meu pé. Um siri. Agora. Só uma folha. Peguei. Peguei. Peguei alguma coisa. Peguei alguma... O que é isso, tio? Uma galinha pintadinha. Não joguem lixo no mar, pesadão. O lixo é no lixo. Mas eu ganhei uma galinha. E aí, Alfreda? Tomara que no meio da noite não tenha nenhuma baleia passando aqui perto. O que é isso? Será que é o meu bicho? Ô, Natan! Pode ter um bicho! Fique esperto aí! Ai, como é? Eu acho que é quase meia noite. E eu acabei de escutar umas baleias passando aqui perto. Era só o... Não deu pra ver, mas passaram bem aqui do lado, tio. Que medo, mano! Já tem um monte de luz ligada na costa. No outro vídeo que eu tive que sobreviver num bote, eu encontrei um monte de água viva. Eu tô cercado de água viva. Cercado. E eu descobri que elas são atraídas por isso aqui. A luz. Então o negócio vai ser desligar e já ir dormir. Eu acho que daqui a pouco eu já durmo. Que os deuses do YouTube estejam comigo. Tchau! Vamos acordar? Vamos acordar o Natan? Acorda, acorda, acorda ele, acorda ele, tio. Agora são três e pouco, né? É, acho que são três da manhã. Deve estar dormindo. Natan! Natan! Atento! Apura! Natan! Ei, ei, ei! Ah! Ah! Acorda, Natan! Oh! Olha só os pão gols! Vocês estão com o meu megafone? Elas pegaram o meu megafone lá de casa, tio. Leque! Curte a vista! Baixa aí! Eu quero dormir! Ah, elas não param! É, tá bom! Boa noite de novo! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu acho que a gente conseguiu! Já tá de manhã! E eu não tô debaixo da água! Ah! Falou! Ah, eu tô foando! Eu só brinca aqui! Ah, eu não tô acreditando! E a maré já tá secando! Ai, gente! Vamos acordar, vamos acordar! O sol tá nascendo! O sol tá nascendo! Bom dia! E aí! Passamos a noite aqui! Galinha pintadinha, você vem comigo! Tá lindinha também! Obrigado, Ilha! Eu consegui! Eu consegui! Uh! Tá chegando! Tá chegando! Bem, filho! Desgaste! A galinha pintadinha te persegue até aqui! Vem, filho! Vem, filha! Ai, galera! Nunca duvidem dos mais velhos! A lenda da minha avó era uma verdade! Aproveita e se inscreve no canal desse espangual aqui! E rumo aos 5 milhões de inscritos! Até a próxima e fui!